Já fiz tudo pra você me amar e você não me quis Já te dei a minha vida, o meu mundo, e você não ligou Você que prometeu me dar amor, hoje zomba de mim Mas não tem nada não, vou seguir meu caminho Eu juro vou tentar lhe esquecer, eu juro não vou mais lhe procurar Só tenho uma coisa a lhe dizer, na hora da partida vou chorar Você só me deu desilusão, e só magoou meu coração Um dia você vai compreender, o quanto dói viver na solidão Eu me lembro que você chorando um dia, me pediu pra voltar Eu voltei pensando que você queria, na verdade me amar Você brincou demais com meu amor, eu não sei porquê Mas não tem nada não, vou seguir meu caminho Eu juro vou tentar lhe esquecer, eu juro não vou mais lhe procurar Só tenho uma coisa a lhe dizer, na hora da partida vou chorar Você só me deu desilusão, e só magoou meu coração Um dia você vai compreender, o quanto dói viver na solidão Eu juro vou tentar lhe esquecer, eu juro não vou mais lhe procurar Só tenho uma coisa a lhe dizer, na hora da partida vou chorar Você só me deu desilusão, e só magoou meu coração Um dia você vai compreender, o quanto dói viver na solidão Eu juro vou tentar lhe esquecer Eu juro não vou mais lhe procurar Eu juro não vou mais lhe procurar